Condenado a 173 anos de prisão por violência sexual, o ex-médico Roger Abdelmacy foi atacado por um detento no centro hospitalar do sistema penitenciário no Carandiru, zona norte de São Paulo. O ex-médico estava em uma ala de segurança pessoal quando foi atacado. O agressor teria um parente que foi vítima de violência sexual, o que pode ter sido o motivo do ataque. A Secretaria de Administração Penitenciária informou em nota que a situação foi controlada rapidamente. Com 77 anos, o ex-médico passou pelo exame de corpo de delito e está bem. O caso foi registrado em boletim de ocorrência, solicitado à Secretaria de Segurança Pública.